E atenção agora para uma boa notícia, os moradores de Ibirama, o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, estará hoje na cidade. Ele vai participar da semana de ação empresarial com uma palestra sobre a infraestrutura do Estado. Será às sete e meia da noite na Sociedade Desportiva União. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Mas essa não é a boa notícia, né? Claro que é bom, mas tem mais ainda. A ideia que nós, do Jornal do Almoço, nós queremos comemorar é que o governador vai assinar a ordem de serviço para a reforma completa da escola Eliseu Guilherme, que nós mostramos ontem no nosso quadro Cidadão JA. A escola foi interditada por causa dos problemas na estrutura. É um passo muito importante, né? Que nós vamos continuar acompanhando em nome da comunidade.